O capítulo de hoje nos conta uma rebelião liderada por Coré. A ele se uniram três homens da tribo de Rubem, Datã, Abirã e On. Coré conseguiu o apoio de 250 líderes. Este grupo confrontou Moisés com a acusação seguinte, você se levanta sobre todos nós e todos nós somos santos, a congregação é santa. Sabe que em certo sentido geral eles tinham razão, pois de certa forma todo Israel havia sido consagrado ao Senhor. Porém, erravam ao entender que a posição do sacerdócio era um ofício que eles podiam designar por eles mesmos, segundo sua própria vontade. O ministério sacerdotal havia sido ordenado por Deus e Arão, o sumo sacerdote, havia sido ungido nessa posição sob a direção de Deus. Eles eram orgulhosos, achando de que poderiam ter direito de tomar a posse do ofício sacerdotal, quando eles bem entendessem. Datã e Abirã culpavam a Moisés de tê-los levado de uma terra que manava leite e mel, Egito, e não havia tido a capacidade de levá-los para dentro da terra prometida e neles havia dado a herança que havia sido prometida em Canaã. Eles diziam que as pessoas ficavam deslumbradas devido ao poder, ao imperioso poder de Moisés. Ele liderava eles como se fosse um ditador. Sabe o que aconteceu? Deus julgou e a terra abriu-se e engoliu aos rebeldes e às suas famílias. Mas no dia seguinte houve uma nova rebelião. O povo tornou a murmurar dos seus líderes. Moisés e Arão intercederam de novo por eles. Ambos se colocaram ajoelhados para rogar a Deus que tivesse misericórdia. Mas houve mortes. E ao Moisés perceber que a mortandade havia começado e a congregação estava sendo afetada, ele enviou Arão para que ele pudesse fazer expiação pelas pessoas. Arão correu rapidamente, tomou o incenso, o incensário que usava para entrar no lugar santíssimo, no dia da expiação. Ele correu e se colocou diante da ira divina. Ficaram para trás os mortos, 14.700. E na frente, os que não haviam sido ainda tocados pela ira exterminadora. Com isto se manifestou algumas coisas. Primeira, Arão professava verdadeiro amor diante dos filhos de Israel. Ele era odiado pelas pessoas, mas ele amava as pessoas. Número dois, ele era muito valente, corajoso, tanto para se aventurar a colocar-se em meio do grupo rebelde, como para atrever-se a se colocar no meio das pessoas que estavam sofrendo aquela praga de morte liderada por Deus. Para salvar a vida deles, das pessoas, ele colocou em risco a sua própria vida. Número três, o seu chamado sacerdócio foi solidamente confirmado naquele dia. E finalmente, letra D, ficou claro que ele era um tipo de Cristo, pois Cristo veio a este mundo para fazer expiação definitiva pelo pecado. Graças a Deus, por bons líderes que intercedem pelas pessoas diante de Deus, oremos por esses líderes. E se você é um desses líderes, que benção, que Deus sempre proteja você. Bençãos para você e sua família no dia de hoje. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Legenda Adriana Zanotto